Olá meus amores, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, você está no canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Hoje eu vou trazer para vocês uma produção pequenininha aqui, ó, três paninhos, tá? Quem tem acompanhado o canal, acompanhado os vídeos, viu que eu trouxe o vídeo de comprinhas que eu fiz esses paninhos aqui. E aos pouquinhos eu vou fazendo ele para poder vender, né? Então meus amores, mas antes de tudo, deixa o like para mim, ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever, deixa o sininho ativado para receber todas as nossas notificações, combinado? Então vamos lá, eu vim trazer para vocês aqui, eu estou fazendo essa produção de três em três, tá? Aqui três em três eu venho trazendo para vocês, para vocês terem uma ideia aí. Se vocês gostarem também, né? Quiserem também trabalhar com esse tipo de pano também. Eu trouxe, este aqui eu fiz todos na carreira única, então a cada três panos eu vou fazer um bico só. Então, a cada três eu vou fazendo um bico diferente, cores diferentes, tá? Para não, para a minha cliente, como viu bastante estampa repetida dessa leva que eu comprei, a minha cliente ela não ter tanto assim na estampa para escolher, mas ter no bico, no desenho, na cor. Então, estratégia aí de venda aí, combinado? Então, olha aqui, eu vou mostrar um por um para vocês. Cores caro maravilhosas, eu amei a combinação. Esses aqui eu fiz aqui todos na linha princesa, tá? Na princesa e na rainha, não foi só na princesa não, foi na princesa e na rainha na linha de polipropileno. Vou fazer também na linha de algodão. Então, vai vir produção aí também deste paninho aqui com linha de algodão. Fica ligadinho aí, tá bom? Deixa eu mostrar aqui agora para vocês, um por um, para vocês verem essas obras-primas aqui que eu amei. Eu já mostrei, tinha gostado para vocês as estampas, não tinha? Mostrei para vocês e falei que tinha amado. Agora, com a minha arte aqui, nesses paninhos, olha a valorização que deu. Já era bonito, então ficou melhor ainda, olha a situação aqui, né? Fica até complicado, complicado aí para a minha cliente escolher. Este aqui, eu coloquei a minha com laranja, essa aqui é a princesa moda. Eu acho que não vai dar nem para fazer mais nenhum biquínio, assim, dessa linha aqui que eu comprei. Eu acho que já acabou já, tá? Provavelmente, acho que tem só um pouquinho, acho que não vai nem fazer um caseado. Vou ver se dá para fazer alguma coisa ainda com ela, porque você sabe que eu não gosto de desperdiçar nem um pouquinho, nem de linha, nem de barbante, nem de nada, né? Este bico aqui é um bico que faz muito sucesso. Deu três biquinhos aqui no meu paninho, tá? É um bico de carreira única. E para você, para dar esse espacinho aqui, ó, tá vendo? Esse espacinho aqui é uma dica que eu vou dar para vocês. Este espacinho aqui, se eu fosse pegar, terminei este bico aqui, já começasse este aqui, não ia dar para eu terminar, não ia dar. Não ia dar para fazer quatro bicos, ia ficar um espaço aqui sobrando. O que eu fiz? Eu, o primeiro espacinho aqui eu não fiz, e nem aqui no final também eu não fiz. E deixei fazendo dois espacinhos aqui no meio. Na aula, você faz seis quadradinhos para começar o biquinho. Aqui, para dar sobrar esses dois aqui, eu fiz seis mais dois. Aí, ficaram oito. Oito para começar o biquinho, para ter este espaço. Então, o que eu fiz para dar certinho aqui? Fiz o primeiro bico, tá? Depois que eu fiz o primeiro bico, eu vi o tamanho que eu tinha por este bico aqui, que foi, dependeu do meu ponto, né? Então, fiz aqui o tamanho, vi quantos iam dar e quantos que iam sobrar. Neste tamanho que sobrou, foi o que eu separei aqui e dividi dois aqui e dois aqui, tá? É uma dica aí para você fazer aí, se você fazer este biquinho aí, tá? Às vezes, está fazendo este biquinho, mas chegou no final do pano. Ah, Leila, não vai dar este biquinho aqui no meu pano de prato. Ah, ficou faltando. Ah, ficou um tamanho, ficou um tamanho grande, que iria ficar um tamanho grande, mas não dá para terminar, fazer mais um biquinho. Ficou feio, que fica feio realmente, se você não fizer esta divisão. Então, eu vou dar esta dica para você fazer esta divisão aqui. Ah, deixa eu mostrar esta tampa inteira, né? Olha que linda. Maravilhosa, né? Eu amei, amei mesmo, ficou linda. Olha só. Este aqui também. Olha que fofo. Olha só, da raposinha. O mesmo esquema, tá vendo? O mesmo esquema, que é o mesmo tamanho, a mesma agulha, o mesmo material. Então, ia ficar a mesma crocheteira que estava falando, que às vezes o meu ponto é diferente do seu. Às vezes, não. Com certeza, o meu ponto é diferente do seu. O seu é diferente do meu. Então, tem esta diferença aí, que dá para você fazer aí na sua casa, aí no seu ateliê, aí como você faz, tá bom? Ó, ficou lindo, né? Da nossa raposinha. E aqui do nosso koala, eu coloquei a cor azul. Aqui lá eu coloquei verde, e este verde aqui, meninas, este verde aqui é da linha Rainha. E este azul aqui é o azul royal, da linha Princesa Moda. Olha que ficou bonito. Muito bonito, né? É que eu poderia colocar a cor laranja, a cor vermelha. O vermelho ficaria muito bonito. E laranja também, porque tem bastante laranja e bastante vermelho. E por que não, até o branquinho, ou o caramelo, o beijinho, como vocês quiserem, em castanho, né? A cor que você tiver aí na sua casa. Então, esta aqui foi a produção destes três paninhos, tá? Que eu estou trazendo para vocês. Como eu falei aqui no começo do vídeo, eu vou fazer de três em três. Fico de três em três, eu vou mostrando para vocês. E três em três cores diferentes. E o mesmo bico. Assim que eu vou fazer a minha produção com esta leva de panos que eu comprei. Se você quiser ver as outras estampas, eu vou deixar o link do vídeo deste aqui, da comprinha destes paninhos, na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também, eu vou deixar a playlist com todos os barradinhos. Como eu tenho falado, no mínimo cinco barradinhos vai te encantar. Tem passo a passo para destro? Tem. Tem passo a passo para canhoto? Também tem. Tudo nessa playlist aí, tá bom? Tudo explicadinho para você poder crochetar aí junto comigo. Então, fala para mim de onde que você é. Fala para mim também se você gosta de fazer biquinhos em pano de prato. Gostou? Deixe aí nos comentários. Não gostou? Deixe aí nos comentários também. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.